O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, recebeu no final da tarde desta segunda-feira o deputado federal eleito Gerli Denis e a diretora-geral da creche Coração de Jesus, Maria Júlia. O deputado, que é padrinho da creche, informou que a conversa com o prefeito foi para ampliar ainda mais a parceria que a creche tem com a prefeitura. Esse trabalho é um trabalho importantíssimo e temos o apoio do prefeito de Rio Branco em todas as áreas relacionadas à educação que buscamos até o momento. Fico muito feliz com isso e muito feliz também em poder colaborar com a creche Coração de Jesus. A creche Coração de Jesus está em dois bairros da capital, no Taquari e no Airtucena, atendendo um total de 475 crianças. A expectativa é de criar uma outra no bairro João Eduardo, contemplando assim aquela regional. Estamos agora em busca do terceiro espaço que vai ser no bairro João Eduardo. O prefeito foi acolhido super bem junto com o deputado Gerli Denis, então tenho certeza que essa parceria cada dia tem dado certo e vai dar mais certo ainda. O prefeito Tião Bocalon, que é um defensor da criação de creches, disse que parcerias como essa são muito bem-vindas em sua gestão. Nós entendemos que é possível sim. Eu acho que quanto mais creches a gente puder abrir dentro da cidade, seja por administração direta ou seja em parceria, como é o caso, essa que é feita lá com o Coração de Jesus, nós vamos procurar fazer dentro de Rio Branco. Música Música Música